Uma tentativa de frear a inflação. A medida provisória 609 isenta os produtos da cesta básica de PIS e COFINS. Também foram incluídos na lista alguns itens de limpeza, material escolar, de construção, rações animais, camarão, fraldas geriátricas e produtos para alimentação intravenosa. Em 2014, a renúncia fiscal prevista é de 7 bilhões e meio de reais. Os parlamentares incluíram na MP 609 o texto da medida 605 para manter o desconto na conta de energia elétrica. Ela havia perdido a validade no dia 28 de maio. Os senadores também aprovaram a MP 608, que altera as regras do sistema financeiro para reduzir os impactos de crises econômicas. As mudanças ajustam os bancos ao Acordo Internacional de Basileia III, assinado em 2010. Técnicos do Banco Central, a autoridade monetária do nosso país, o próprio governo, o sistema financeiro, encontrou mecanismos para que pudéssemos aumentar o nível de confiança do capital nível 1, do capital principal dos bancos, transformando créditos tributários em créditos presumidos. Esses créditos tributários têm origem no pagamento que os bancos realizam de imposto de renda de forma antecipada das operações de crédito. O plenário aprovou as MPs para abrir a pauta ao projeto que cria novas regras para a distribuição do FPE, Fundo de Participação dos Estados. Depois de a Câmara rejeitar o substitutivo do Senado, nesta terça-feira, 41 senadores apresentaram um novo projeto, semelhante ao anterior. Eles tentam aprovar a proposta no Congresso até 3 de julho, prazo limite fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós assumimos o compromisso de votarmos novamente hoje para criar uma nova janela de oportunidade para que a Câmara delibere sobre o assunto. Ou seja, do ponto de vista do Legislativo, o Senado tem feito a sua parte. A proposta mantém as regras atuais até 31 de dezembro de 2015, para não interferir na previsão de receitas e gastos de cada Estado. Eles vão receber o mesmo valor de FPE pago em 2012, corrigido pela inflação, mais 75% da variação do PIB. Aqui não está em jogo buscar fazer o atendimento desse ou daquele Estado, dessa ou daquela região. Mas era buscar exatamente o ponto de equilíbrio, como nós fizemos na proposta original. A partir de 2015, o relator prevê uma regra de transição. Se o bolo do FPE ficar maior, o dinheiro extra será dividido segundo dois critérios. Vão receber mais os Estados com maior população e menor renda familiar per capita. Vamos falar ao vivo com a repórter Glauciane Lara, que acompanhou as votações de hoje. Glauciane. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos. O projeto que cria novas regras para a distribuição do FPE foi apresentado e aprovado hoje pelos senadores. Mas não foi fácil. O relator, senador Walter Pinheiro, disse que a proposta não beneficia nem prejudica ninguém, porque mantém as atuais regras de distribuição. Mesmo assim, os senadores, durante a votação, tentaram aumentar os ganhos dos próprios Estados. Foram apresentadas três emendas. Uma do senador Randolfo Rodrigues, que beneficia os Estados da região Norte. A do senador Paulo Paim, que beneficia o Sul e o Sudeste. E a do senador Edson Lobão, que beneficia o Nordeste. Duas emendas foram retiradas de pauta e apenas a do senador Randolfo Rodrigues foi votada e rejeitada. O projeto foi aprovado por 54 votos sim e 9 não. Agora, falta à Câmara decidir até o dia 3 de julho se aprova ou não a proposta e o prazo foi limitado pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com o senador Valdemir Moca, vai ser difícil aprovar essa proposta tão semelhante a que os deputados já rejeitaram na Câmara há poucos dias. O plenário do Senado também aprovou o ato médico, o projeto que delimita, que regulamenta as regras para a profissão de médico. Mas a proposta também não tem consenso, é uma proposta polêmica e os profissionais de enfermagem, fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia são contra. Eles alegam que a proposta cria reserva de mercado para médicos e interfere na autonomia de outras profissões. O projeto ficou 12 anos tramitando no Congresso e da galeria do plenário. Os médicos que vieram assistir a votação comemoraram a aprovação. Agora o projeto vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. Antônio.